Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão! E eu sou o Adriano! E tô começando mais um vídeo de murder dessa vez aqui com o Pedro! E eu sou a Giromba! Que isso? Como assim, gente? E aqui também temos um parente! Fala aí, galerinha, beleza? Galera, a gente tá rindo pra caramba porque, como vocês sabem, a gente sempre grava o início depois do vídeo já pronto. Galera, o final ficou muito engraçado, a gente tá se mijando de rir, por isso... Em algum momento do vídeo aí cê vai ver, tem que ver ele inteiro pra entender. Vê o vídeo inteiro, porque cada parte do vídeo conta um pedaço da história, no final cês vão ver... Cês vão... lábio. Deixa ele se recuperar, então eu falo ó, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, comenta aí também o que que você tá achando do vídeo e também tá sobre a Giromba do Píblio. Se inscreva no canal! E lembrando que o primeiro vídeo aí, o primeiro link é da loja Minecraft. O site onde a gente tem camiseta, caneca, um monte de coisa lá, então conta de Minecraft, vai lá e dê muito joinha no vídeo! Então vamos pra partida! Corre! Ah mano, pra que que serve kit se a gente compra e nunca vem? É, pra altar igual você comprar. Ah, o que eu compro aí! Gastar dinheiro! O que eu compro aí! Comprei quatro scrap tá aqui ó! A entrega! Que vacilão mano! Cheio de range cara! Eita! O vídeo que começou mano! Tá bordo por que cara? A mina me deu um vácuo ali no Facebook! Vai morrer, vai morrer, vai morrer! A mina é da onde? Corderópolis! Corderópolis! Ela é o que? Vai morrer, vai morrer, vai morrer! Corderópolis! 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 Corder... 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 Ah melhor que falar que sou carioca né mano! Pô! Carioca mano! Então o que é carioca! Nossa! Carioca sim! A mina treme até as pernas! Treme sim! Treme sim! A gente acha que a gente vai roubar ela. É mesmo, vai achar que tá na casa. Tio. Cara, as coisas assim são bom, mano. Por quê? Tá demorando? Eu passei por você, tô aqui com todo mundo aqui. O Pedro acha que me engana com esse scrap na mão. Aham. Não, Pedro não, eu já nasci por ele, não matou ninguém. Eu acho que é o parente. Eu passei o parente também. Vocês sabem como eu sou, se fosse eu já tava geral morto aí. Ou então eu morto. Caraca, meu irmão. Nossa, o parente tá bugado, mano. Eu tô bugado ou nada. Obrigado. Adriano, vem cá. Que que foi? É sério, é sério, vem ver, é sério, eu não tô brincando. Olha o parente, velho, o demônio, o credo, capeta. Ô Valentino, Valentino, ele tá aqui com uma coroa ainda escrota. Achando que é o rei do manga. Na moral, eu vou tirar uma print, pera aí. Carinha. Calma. Eu nem tô tentando me esconder aqui, o cara fica se rebelando. Não quero mais pra coelho. Mano, o credo, o parente, ô Adriano, vem cá. Não quero ir, irmão. Fala que a cordeira é polhensa aí. Eu tô vendo ali o Pedro, é uma armadilha. Não é? Eu também acho. Mano, isso aí é um safado mentiroso. É uma armadilha. Vai lá ver, Adriano, vai lá ver. Só pra ver se é mesmo ou não. É uma cilada, Bino. Vai, vai, vai. Vai, já vem. Obrigado, muito obrigado vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Vocês são boas pessoas. Ai, miserável. Quem foi? É o Pedro, safado. Que nego descobriu ele. Ah, me matou, viu? Safado, falei. Era esse miserável mesmo. Era, mano. Ele queria que eu fosse lá. Que safado. Corderópolense, safado. Corderópolense. Não ia te matar, velho. Não ia te matar. Meu Deus, tô tomando tiro. Tô tomando tiro, mano. A cara da Al-Qaeda vai te matar. Ah, vai mesmo. Olha o Batman. Eu tava karma na mão te esperando, mano. Vai, mano. Ei. Nossa. O cara me assustou, mano. Eu tava karma na mão te esperando, seu trouxa. Vai! Ah, mano. Eu vou comprar mais nada. Vou comprar só scrap agora. Tem nada pra mim nesse jogo, maldito, cabeçudo. Tu era o Mardê agora, seu safado. É porque eu gosto. Porque eu gosto. É. É porque eu gosto. Mano, eu tava falando da menina aí. Mano, falando gosto desse jeito, que isso? O tiro tá comendo sonho não, rapá. Tá doido. Mano, olha que miserável. O cara me matou, mano. Te matou. É o Adriano Flores. É o Adriano Flores. Não, ele já me matou, mano. Pegou a arma. Ele morreu, ele morreu. Pega a mão. Miserável. Não, peguei a arma não. Pegou sim. Eu não peguei não. Quem é? Eita, eu vou ser um assassino, safado. Como é que eu ia pegar a arma se eu sou assassino? Eu não pode. Cadê a mão? Eu não peguei a arma não. Tu passou em cima da arma, mano. Eu não peguei. Não. Essa história tá mal contada. Eu vou atirar no bolso eu ver, hein. Pode atirar. Ó, mas eu preciso dizer que o assassino é o Pedro, de novo. Cagueta logo. Cagueta logo. Passou do meu lado infernado. Tá querendo na encolha ele, meu irmão. Cagueta logo. Eu falei que eu não peguei, Adriano. Eu imaginei que devia ser o Pedro. Que eu já tinha visto ele passando aí. Então eu falei, não, eu não peguei não. Você ia vir me matar. Vem! Ah! Mano. Tô falando sério. Tô com uma cacete aqui embaixo. Eu acho que... Quê? Que que ele falou? O quê? Nada. Que que ele tá, gente? Com você. Simão. Simão. Não sou eu, não. Simão. Não sou eu. Já estão comentando que é o senhor Nerdzito. Ai, vamo. Nossa. O senhor Nerdzito é tipo o casamento do Nerdzito com o Pedro? É meu fã, né? Aí. Ô, Pedro. Pai, por que que tu tá bolado aí com a menina aí da tua cidade? Tá, corre. Tá o senhor Nerdzito mesmo? É. Tá falando sério? É. É o senhor Nerdzito. Não era. Eu matei ele agora. Então quem é? Viu? É o Pearente. Safado. Não era. Nossa. É o Pedro. Ah, não é possível. De novo? Não é possível. Ah, mentira, cara. É aquilo, né, mano? Sorte no jogo, azar no amor. É isso agora. Sorte no jogo, azar no amor. Sorte no jogo, azar no amor. Mano, eu matei o senhor Nerdzito, cara. Tá dando foto. Que safado, mano. Mas, Pedro. Tô vendo você seguir os caras aqui. Pedro. Hum. Nossa, o cara errou o tiro. Muito ruim. Pedro. Mas tu nem gosta de mulher, cara. Por que que cê tá falando essas coisas? Eu quero uma namoradinha, mano. Tu quer uma namoradinha? Não, eu falando sério agora. Eu tenho uma menina que veio no festival da DR, que é amiga minha, que ela gostou de você, cara. É mesmo? É mesmo. É uma loura. É uma loura. Boazuda. Boazuda mesmo? Boazuda. E aí? Marca. Como é que é? Marca aí pra nós. Mas tu não tá no rolo com a menina de Perenapolense? Como é que é o nome? Ela que... Perenapolense. Eu sou... Como é que é? Eu sou o Damon Boladão. Perenapolense? Perenapolense. Como é que é o nome do lugar? Perenapolense. 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 Olha o Adriano morto aqui, ó. Morto não fala. É, mas foi eu que deu tiro no maluco, pô. Vacilão. Corre. Nossa. Muito ruim. Mas então, vai querer o cara... Cara não. Mulher ou não vai? Tá bom. Vai. Mas, ó. Ela é maneira, cara. Só que ela tem um único problema nela. É que ela tem um pomo de Adão. Ai, ai. Lá vem. O que é isso aqui? Ele vai ganhar. Não, mas tem problema? Pomo de Adão ou não? Tem. Tem muito problema. Tu não sabe o que que é? O que? Pomo de Adão. Vai lá. Ganhou. Nossa, ele errou. Ele errou. Esse cara tá com arma mata. Vai morrer, vai morrer. Nossa. É muito ruim. Ih, eu só tava um. Tu é muito ruim. Que lixo. Era só ter matado. Ele jogou as fotos. Eu entendi porque a menina não quer ele. Porque o Pedro é ruim de pontaria. Nossa. Ele é ruim de pontaria. Ele vai capar tudo. Não vai saber nem onde colocar. Pedro, a pergunta que não quer calar. É. Vai querer a mulher de... Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Corre. Já me caguetou. É, filha? Vem cá, que eu vou... Vem cá, Pedro. Agora eu já te vi. Já era, Pedro. Não. Vem, meu irmão. Ferrou, hein? Pronto. X9 morre cedo. Estão tocando o interfone aqui. Tô achando que é vizinho, hein? Será? Poxa, a gente tem silêncio. Eu também acho que a gente não gritou, mas tudo bem. Toma. Ah, morri. Eu estava te seguindo o tempo todo, trouxa. I'm a king of the murder. Pelo menos eu matei o X9. Ah, mano, eu sou inocente. Não vem nada pra mim, velho. Que saco. Não. Nem pra mim. Nem pra mim. Olha só, Pedro. Nem pra mim. Mas essa minha amiga, o nome dela é Larissa. Uhum. É, mora em Copacabana. Nossa, morri, nem vi, mano. Agora sim, é o senhor Nerdzito. Agora sim é ele. Tá. Então, mora em Copacabana. Olha, ele tá escondido lá de fora. No shift. No shift? Ele tá parado. Uhum. Então. Ah, ele tá entrando. Ele tá entrando. Tá entrando. Tá no meio. Eu ainda fiquei preso. Eu sou malanta mesmo. Pedro, ela gosta muito de você, cara. O Mon conhece ela. Não conhece, Mon? Conheço. Conheço. Ihhh. Pedro, ele tá atrás de você, Pedro. Aquele lado. Tá do outro lado da rua. Ali, ó. Aí, Pedro. Corre, Pedro. Não, não, não. Não. Vai, fala, mano. Então, é ele ali em cima, Mon. Ele em cima, Mon. Pulou. Matem ele, Mon. Matem ele, Mon. Matem ele, Mon. Nossa. O Richard na frente não. Como é que foi? Não sei, eu morri. Naaaão. Então. Pedro, ela é perfeita, cara. É estilo de mulher que você gosta, estilo de mulher cavala. Aham. Entendeu? Meu Deus. Eita. É. É mulher cavala, aquela mulher toda é cavalona, entendeu? Só que ela tem uma coisinha que cavalo também tem, entendeu? O que é? Ai meu deus O que que ela tem? Ela tem crina Ela tem tromba Sai fora Todo cavalo tem trombando Ups, confundi E ultimamente tendo tromba A ferradura Acho que eu pegava que tem Ai meu deus Ai meu deus Vai me risar de velho Olha o velho morrendo agora Já deu Já deu Pronto galera Depois de beber uma água E de respirar um pouco A gente conseguiu A gente foi pro lado certo A gente conseguiu se recuperar aqui cara Mas o vídeo foi muito engraçado Merece muito like aqui Não merece não galera? Merece bastante E se você não ta inscrito no nosso canal Se inscreva E também se inscreva no canal do parente E o canal do Pedro que vão estar ai na descrição E o que mais tem na descrição Na descrição tem nossas redes sociais Se você for a cavalona de tromba do Pedro Vai lá mandando uma foto ou comentário Do nosso twitter A Marisa A Marisa A Marisa Então Dê um joinha no vídeo Se inscreva no canal Vídeo novo todo dia As onze As cinco E de vez em quando Um às oito Mas não é de tromba não Até daqui a pouco mais um vídeo Falou Tchau Falou Tchau 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 Tchau